e depois de um é muito xp certeza e o doctor poderia ter a opção de usar a montaria mesmo quando tiver em hunt mesmo sendo só visual no caso é desatacando né paulo é porque ó vamos ó e vamos pensar vamos pensar e tem a montaria no jogo beleza a montaria ela da velocidade né outras até outros bônus é por exemplo o cavalo marinho que dá o bônus andar embaixo d'água mais rápido certo eu tô de montaria eu já ando muito rápido ganho um bônus muito bom tá ali meu personagem não vai ter lógica ter animação do personagem atacando o personagem atacando tal porque se você já tem a montaria tipo você ataca com a montaria faz tudo com a montaria e qual é a lógica de eu andar a pé todo mundo vai andar de montaria e é isso isso é isso é até uma questão ó inclusive vou até levantar essa questão aqui pra você pra vocês na verdade pra todo mundo quero fazer o que vamos lançar montaria beleza a gente vai lançar uma montaria essa a primeira montaria do jeguinho a do jeguinho dá 10% de velocidade só supondo 10% do dragão dá 20 aí tem só chutando do patinete patinete eletrônico dá 50% de velocidade qual é que você ia usar logicamente do patinete aí todo mundo ia usar o patinete ninguém queria saber das outras montaria porque né já tem aquela que aí já vai mais rápido então pra que eu vou querer outra se essa aqui vai mais rápido é por isso que todas dão a mesma velocidade e mudou né o sistema também não é só a mesmo velocidade dependendo do seu nível também mas né o bônus é o mesmo e como que consegue o carrinho de mineração sem precisar comprar vai lá em norte lá embaixo no sul vai ter um aparece também no mini mapa né o a carinho acho que é de um um cheguinho não sei aparece um animalzinho lá você clica e pressiona nele que você vai ver lá montarias e aí você vai conseguir ver lá como é que você consegue a montaria junto os itens e é sucesso vai na fé e é bom essa ó é algo que a gente tá pensando em trazer né tá pensando não a gente já trouxe o que é trazer um bônus para cada montaria bônus a mais sem ser o da velocidade o cavalo marinho ele anda mais rápido embaixo da água do carrinho da mina ele anda nas minas lá e com certeza essa próxima atualização vai ter uma montaria mais de uma na verdade e é mais essa montaria específica da atualização ela vai ter algum bônus aí lá na local da atualização o que é o sistema que a gente tá querendo trazer né já trouxe na verdade tem que pôr bônus e atributo na montaria do dragão dourado e a gente não definiu ainda né se definiu não não tô sabendo e é o dragão dourado mas certeza ele vai ter alguma coisa ainda e é porque essa esse bônus aí a gente implementou ele de última hora mesmo no finalzinho atualização e era um papel que tava na ideia a gente decidiu aprovar era uma ideia que tava no papel na verdade não o papel que tava na ideia e aí bril é tudo tranquilo mano e você rapaz o alambre tá aqui nos nos elf vocês viram o vídeo do eu esqueci o nome mdt eu acho ele fez um vídeo ele pegou 8kk em 7 dias só na dungeon você tá doido? acho que tá bom pra... tá precisando nefá não tá não galera? o que vocês acham nefá dungeon aí? tô brincando amanhã a galera vai bater aqui em casa como é a história rapaz o Lincoln tá me elogiando demais fico com vergonha sem falar o tanto que tá ferrando o Mark tá ferrando por que pô? conte pra nós eu gostei da dungeon, achei legal pra que serve os carrinhos nas minas? tu clica nele mas não acontece nada ou é só pra enfeite você fala montaria ou os carrinhos que tá no chão lá no piso vamos ver quantos XP o alambre já fez tá ximari 5M os carrinhos que ficam no chão mesmo então tem algumas quests que né a gente usa os carrinhos